Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nami. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa torta de sardinha. Anotem aí os ingredientes. Para o recheio vocês vão precisar de dois tomates picados, uma lata de milho verde, uma lata de ervilha, duas latas de sardinha em conserva, meia xícara de chá de azeitonas verdes picadas, uma cebola pequena picada, orégano, sal e pimenta do reino a gosto. Em uma tigela acrescente o tomate picado, a cebola, a ervilha, o milho verde, as azeitonas, a sardinha, orégano, sal e pimenta do reino a gosto. Misture. Olha como fica. Agora eu vou preparar a massa com vocês. Para a massa vocês vão precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, duas xícaras de chá de leite, quatro ovos, uma xícara de chá de óleo, uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado e uma colher de sopa de fermento em pó. Adicione no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o sal, o queijo parmesão ralado e a farinha de trigo. Tampe e bata essa mistura por dois minutos. Vamos lá? Acrescente o fermento em pó e bata mais um pouquinho só para misturar. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Ela mede 35 centímetros por 5 de altura. Então agora eu vou colocar metade da massa aqui na minha forma. E espalha. E agora por cima da massa eu coloco o recheio. E aí E aí E aí E agora por cima do recheio eu coloco o restante da massa Acerta direitinho Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus de 40 a 45 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês Nossa torta já soou Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como ela fica por dentro Vou cortar um pedacinho Olha isso Que delícia Olha como ela fica bem recheada Pessoal Mais um pedacinho Obrigada pela companhia Já deixe o seu like Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais Ativem o sininho Assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau